Agora, muitas vezes, o INSS não concede esse benefício de uma maneira assim tão simples, tá? Mesmo o segurado, nessas condições que nós acabamos de falar, tá? Pagando lá a sua contribuição no INSS, tendo o seu período de coerência, a qualidade de segurado, o INSS não leva muito em conta isso não, tá? Há necessidade, sim, de ser comprovada essa incapacidade, tá? O auxílio-doença será concedido quando constatado mediante perícia médica que o segurado apresenta um quadro de incapacidade para exercer as suas atividades laborais ou habituais por mais de 15 dias consecutivos, tá? Isto é o artigo 59 da lei 8.213, barra 91. Nós já falamos que quando você pega um atestado médico, depois do 16º dia, ele é responsabilidade do INSS. Agora, esse atestado dos 15 dias, ele não precisa ser consecutivo, 15 dias consecutivos, tá? Você pode ser intercalado, tá? Desde que seja dentro do período de 60 dias e que a doença seja a mesma doença, tá? Você pode pegar uma semana de atestado, retorna ao trabalho, depois de um mês a doença retorna. Se você se afastar, por exemplo, mais 8 dias, você tinha pego 7, você pega mais 8, já dá os 15, já dá direito de você pedir um afastamento do INSS. Tem que ser a mesma doença dentro do prazo de 60 dias, tá? Que aí junta, dá os 15 dias, já dá direito a esse segurado a pedir o benefício do INSS. Agora, como nós falamos, às vezes é muito difícil você conseguir. Por quê? Porque muitas vezes o próprio perito, ele diz que não existe a incapacidade temporária, né? Às vezes o segurado tá lá rastejando, né? Tá de boleta, tá com um problema gravíssimo, mas o perito olha assim, sem nenhuma consternação ou sem nenhum sentimento, né? Porque pra ele não enxergar, às vezes, uma coisa que está na cara dele, né? E outra, ele é um médico, ele deveria, antes de tudo, né? Não levar em consideração que ele está dentro do INSS, mas tratar esse segurado com respeito e tratá-lo como um paciente, né? Mas é, infelizmente, pessoal, aqui é muito difícil. E quando todos esses direitos são negados, a última instância que esse segurado tem é recorrer à justiça. E também acaba entupindo todos os tribunais com um processo judicial que não teria necessidade, né? Por quê? Porque dentro do próprio INSS poderia se resolver esse tipo de coisa. Se fosse respeitado as leis, se fosse respeitado o que está escrito dentro da Constituição, dentro do INSS seria facilmente resolvido, tá? Tanto o auxílio 2 como a aposentadoria por invalidez, eles têm o mesmo prazo de período aí para serem concedidos, tá? 45 dias. Existem prazos diferentes para benefícios, nós já falamos. Por exemplo, aposentadoria comum e BPC Luas, 90 dias. Auxílio acidente, 60 dias. Salário e maternidade, 30 dias. Muitas vezes as pessoas confundem os prazos. Mas como nós acabamos de falar, para cada benefício existe um prazo, tá? Como funciona um processo judicial de auxílio-doença, tá? É realizada a perícia, né? Pelo médico-perito. Costumeiramente, né? Esse perito, ele tem o prazo de 30 dias para fazer o laudo e juntar ao processo para comunicar o magistrado. Assim que o laudo for juntado ao processo, se você tem um advogado constituído, né? Que está cuidando do seu caso, ele já vai ter essa informação, tá? E o INSS irá se manifestar ou impugnar, tá? Sendo que o INSS também poderá apresentar uma defesa. Veja bem, você passa lá na perícia judicial. O perito dá um laudo favorável, né? Constatou lá a sua incapacidade temporária ou permanente que seja. São 30 dias para esse perito anexar o laudo no processo, para chegar ao conhecimento do magistrado. Agora, existe a possibilidade de recurso, né? De defesa do INSS. Como se for bem um laudo desfavorável, o seu advogado, ele pode também entrar com recurso, tá? Existe sempre uma possibilidade de recurso, tá? Como provar a incapacidade? Bom, para comprovar a incapacidade, é necessária a apresentação de documentos médicos que atestem, né? Que está incapacitado para o trabalho. Um laudo médico, atestados médicos com o CID da doença. Exames médicos, prontuários médicos que comprovam que o segurado não tem condições de exercer a sua atividade laborativa que exercia. Nós falamos que essa é uma das dicas principais que nós damos aqui no canal, tá? Um histórico cirúrgico, um laudo com o nome do segurado, o nome do médico, carimbo, CRM, assinatura, CID da doença. Um histórico daquele momento do segurado, né? O que está acontecendo, se é lesão temporária ou se é sugerida aí para uma aposentadoria por invalidez. E a data aproximada, quanto mais atualizada estiver, melhor, tá? Fora a qualidade da documentação, né, pessoal? Sem amassar, sem dobrar, sem molhar, sem rasura. Não pode ter nada ilegível dentro dessa documentação, porque isso pode fazer, inclusive na justiça, com que você perca o direito ao benefício ou que o processo se arraste por um tempo muito maior, tá? O que fazer se o pedido de auxílio-doença é indeferido? Bom, existem três caminhos. Você recorre dentro do INSS, você ingressa com uma ação judicial ou você vai realizar um novo pedido, tá? O indeferimento por causa de falta de carência, como nós falamos, é um dos motivos, tá? Que geralmente se nega dentro do INSS e dentro da justiça, porque é verificado também se você possui a qualidade de segurado, tá? O que acontece se você não passar na perícia médica, né? Depois de você ter a sua perícia negada, você pode optar em fazer um recurso, né? Que seria um requerimento pedindo ao INSS para fazer uma avaliação. Se foi o primeiro pedido, você tem direito a fazer o pedido de uma reconsideração. O que é isso? É uma nova perícia, tá? Mas ela só pode ser feita uma vez. Assim que você tomar ciência do resultado da avaliação da perícia, né? O prazo para você entrar com esse recurso, se foi negativo, é de 30 dias. Por isso nós falamos, né? Você que mora numa casa que tem bastante pessoas da sua família, tome muito cuidado. Deixe todo mundo avisado que se chegar a uma correspondência do INSS para lhe entregar imediatamente, tá? É muito importante. Parte outra, o portal meu INSS instalado no seu smartphone, no seu PC ou no notebook, você sempre de olho ali no seu cadastro, tá? Se você não tem o portal instalado, nós temos um vídeo aqui no canal que eu explico de uma maneira muito simples como você fazer a instalação desse portal. Eu não faço propaganda para o INSS do portal, não, viu, pessoal? Eu só falo dessa ferramenta porque ela é essencial para todo segurado. Você pode atualizar o seu cadastro, você pode, por exemplo, acompanhar um pedido de requerimento ou mesmo preencher o requerimento. Você pode pedir perícia, você tem diversos serviços ali que antigamente você perdia o dia inteiro dentro de uma agência para conseguir fazer esse tipo de serviço. E hoje, em dois, três minutos, com o smartphone na mão, você faz tudo isso. E a importância, né, de você estar com o seu cadastro sempre atualizado. Porque se o INSS tentar entrar em contato e você não der uma resposta ou chegar a carta de um indeferimento, dando motivo, né, o perito tem que especificar qual foi o motivo que ele indeferiu o seu pedido. E você não atender isso durante 30 dias, você perde a oportunidade, tá? Depois você vai ter que entrar com um novo pedido de benefício, tá? O que você não deve falar numa perícia médica? Bom, não deixe de falar da sua doença principal. Isso você tem que falar. Agora, o que você não deve falar é de um monte de problema seu, de saúde. Se você tem outros problemas, está com um problema particular. O perito, ele não é um assistente social, o perito não é seu amigo. Ele não está interessado nos seus problemas particulares. Ele quer saber do problema principal. E muitas vezes, como falamos no começo do vídeo, ele ignora até isso. Imagina você entrar dentro da sala do perito, falando que tem um monte de doença, que está passando por um problema em casa, que teu filho tem problema, que você não tem dinheiro. Quer dizer, você vai irritar o perito e ele vai querer que você saia da sala o mais rápido possível e vai indeferir o seu pedido. Então, fale estritamente o necessário. O que é necessário? Falar da condição que você está, da doença ou da lesão que você tem principal que lhe incapacita. Ele perguntar o que aconteceu. Ó, doutor, eu sofri um acidente. Ó, então a doença que eu tenho está acontecendo isso e aquilo e acabou, tá, pessoal? Isso eu estou falando porque tem muita gente que não leva em consideração. E quando sai da perícia, depois reclama. Ah, meu benefício, o perito não concedeu. Não foi nem por causa da doença. Às vezes foi a atitude que esse segurado teve. Ah, mas não pode falar com o perito que ele é um semideus. Eu também concordo. Não tem nada a ver. Cada pessoa tem a sua maneira de ser. Uns gostam de falar, de conversar, de contar a vida. Mas nesse momento, meu amigo, minha amiga, não é momento para isso, tá? Entenda ali que você tem uma pessoa na sua frente que está ali para te avaliar. E ela não vai ter nenhum tipo de intimidade ou de empatia com você. Ele vai, qualquer motivo que você der, ele vai encerrar essa perícia e vai indeferir o seu benefício. O importante, você não chegar atrasado, não aumente, tá? Por exemplo, você tem a lesão, você tem a doença, fale o que está acontecendo. Se dói uma dor intensa, é uma dor intensa. Se é uma dor leve, fale que é uma dor leve. O perito, ele é médico. Ele sabe, tá? E só às vezes de olhar, o médico já pode fazer uma avaliação pelas condições. Por exemplo, uma lesão que você tenha, que não está demonstrando uma inflamação, que não está demonstrando nada, ele sabe se ali tem algum problema grave ou não, tá? Um remédio que você esteja tomando. Se ele perguntar, você está tomando algum remédio? Estou tomando remédio tal, de horas em horas, e está fazendo efeito? Bom, eu estou sentindo que está melhorando ou não está. O perito, ele não é bobo, não. Ele é formado, ele é um médico. Ele sabe o que está fazendo, tá, pessoal? Então, fique claro, para você conseguir a concessão de seu benefício de incapacidade temporária, você deve estar incapacitado para o trabalho, ter atestado, documentação, tá? Tudo que comprove a sua condição naquele momento, está na qualidade de segurado, né? Que é cumprir a carência mínima para receber o benefício. A documentação tem que estar em ordem. Data e horário, jamais chegar atrasado, tá? Não entre nessa conversinha. Ah, dá tempo. Em 15 minutos, daqui até lá, acontece um acidente, acontece alguma coisa, passa de hora e você perde o momento da perícia, tá? Se vestir adequadamente, tá? Não precisa ir com uma roupa de gala, também não precisa nada de sobrenatural, né? Vá normalmente, vestido normalmente, e fale somente da doença, e nunca exagere aquilo que está acontecendo com você. Meu amigo, minha amiga, essas são dicas que muitas vezes a gente tem que falar aqui, porque as pessoas não atentam a isso. E o que que acontece? Isso faz com que se reprove na perícia. Mesmo a pessoa estando doente ou com uma lesão que está impossibilitando, o perito, por às vezes se irritar pelas atitudes do segurado, ele acaba negando a perícia, tá? Eu não concordo com isso. Eu acredito que, como eu falei, cada pessoa tem o seu jeito de ser, mas as pessoas não são assim, tá? Então, meu amigo, minha amiga, aproveite todos os nossos conteúdos aqui do canal, você que está chegando a primeira vez. Esse é o nosso trabalho, trazer aqui informação, atualização, dar dicas, notícias, para que você não passe tanto problema dentro do INSS. Se você está passando algum problema, com certeza você vai encontrar um vídeo nosso aqui no canal, que vai ajudar você a resolver, tá? Não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação, colocamos conteúdos diariamente, e você pode ter aquela informação para resolver exatamente esse problema, que já está semanas, meses, e você não encontra uma solução. Mas nós vamos te ajudar aqui no canal. E o melhor de tudo, que é de graça, tá? Não paga nada. Meu amigo e minha amiga, muitos que já me acompanham desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, com paz, saúde, prosperidade, harmonia e muito amor. Tudo o que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Peço a Deus que abençoe cada um. Deixo a todos um forte abraço e até os próximos vídeos.